Ah, que cara mais feia. Deixa eu dar um jeito nisso. Puff, puff, puff. Vamos dar um jeito nessa boca. Vem cá. Agora qual cor de sombra você quer? Roxo ou rosa? Rosa. Roxo. Vem cá. Eu disse rosa. Agora pra finalizar, qual clipe você quer? De abacate ou de morango? De morango. De abacate. Vem cá. Uau, ficou maravilhosa. Tchau, tchau.